Música Trazendo dica pra você que gosta de ir numa festa, está elegante e na moda. Bom, nós estamos aqui na Drap e tenho a honra de conversar nesse momento com a nossa consultora de estilo, de imagem, que é a Poliana. Tudo bem, Poliana? Tudo bem, Poliana? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom, o que você separou hoje pra gente? Então, hoje eu separei alguns modelos pra festa, né? E que já está vindo o ano de 2013, começando o ano de 2013, com muita festa, tendências de moda, novidades. Principalmente que tem formatura, tem casamento. Todo mundo começando o ano aí com o pé direito. E com os desfiles que tiveram no São Paulo Fashion Week, no Rio Fashion. Então, o azul vai estar com tudo, né? Como teve o tangerina no ano passado. O paetê continua em alta. O transparente, principalmente no preto, continua em alta também. Florido em alta também. Listrado de preto de todas as cores também. Então, nós vamos ter um ano bastante alegre. Que bacana. Vamos mostrar o primeiro look, então? Com certeza. Fran, nossa modelo, por favor, entra. Que lindo vestido. Olha, apaixonei, Poliana. É, claro. Mais uma vez, o paetê com tudo. Um vestido, em suma, a gente pode dizer básico. Por quê? Ele é curto, né? Manguinha, mas não perde o glamour, não perde a elegância. De um comprimento excelente, pra ir num casamento, pra ir numa formatura. Muito chique. E perde pouco acessório. É verdade. Muito pouco, porque o paetê, ele já tem uma carga em si. Então, ele não precisa de muita coisa, não. Gola V, né? Gola V. Valoriza. Exatamente. Um decote muito bonito, né? E aí, a nossa modelo arrasando e sucesso total, sem erro. O paetê, mais uma vez, veio pra fechar o ano. Ficou muito bonito mesmo. Bom, próximo look, lindíssimo. Pra uma festa, pode entrar todinho na seda, é isso, Poliana? Isso. O grande valor desse vestido, acima de tudo, é o tecido, né? A seda, super em alta, em 2012. Vai continuar em 2013. E eu acho que sempre. Porque a seda tem seu lugar, né? É verdade. E como eu já havia dito, o branco com o preto. Tanto na listra, como em todas as estampas, o branco com o preto. O rosa, no pink, vem dando um degradê pra quebrar esse duo de cores. Olha como que ficou lindo. O caimento, olha que ficou bem distribuído no tecido. Moderno, né? Exatamente. Então, ela ficou bem elegante, fina, né? Estilosa. Estilosa. Madrinha de casamento, de dia, de noite. Muito, muito bonito. Também é um vestido que pede muito pouco por si só, pelo tecido, pela estampa, né? Então, maravilhoso esse look. Ficou perfeito. E arrasando. É uma grande aposta. Exatamente. E muitas mulheres têm medo, às vezes, de ousar como madrinha no estampado. Esse é o vestido perfeito pra isso. Sim, sim. Pode usar tranquilamente. Tranquilamente, de dia e de noite. Justamente porque se ele fosse todo no preto com o branco, eu já falaria não. Não aposte. Mas o rosa, em seus vários tons, veio justamente pra quebrar essas cores. O preto, por ser muito pesado. Então, já veio dar essa sintonia, essa sincronia, exatamente perfeita pra esse vestido. Pra ocasião. Lindíssimo. Parabéns pra nosso modelo. Próximo vestido chega cheio de charme, glamour. Lindíssimo, né? Maravilhoso. Pode entrar no nosso modelo, Fran. Olha que linda. Lindo, lindo. Vocês podem ver que é um menta, né? Um verde menta com o fundo de leopardo que o ano de 2012 todo se apostou muito nas estampas de bicho, né? Animal print. Vai continuar. E o que de melhor ficou e que teve no Fashion Week de 2012 pra coleção de 2013, são os metalizados. Tanto no dourado, como no prato, no vermelho e no rosa. E aqui, olha só, no verde menta. Arrasando. Sucesso total com o tule, que se usou bastante esse tulezinho na transparência, dando um charme, um sensualismo, uma pitadinha de sensual, bem chique, né? Nossa modelo aqui arrasando mais uma vez. Ficou muito bonito, acinturado. Pra uma ocasião, mais uma vez pra ser madrinha, à noite, né? Que não dá pro dia, pesa bastante. Então, exclusivamente pra noite, ocasião certa e perfeita pra arrasar. Muito lindo. Ele é justo e abre nas pontas, né? Isso. Ele faz mais ou menos aquele sereia, né? Que valoriza muito o corpo da mulher, né? É verdade. Deixa ela esguia, deixa ela mais acinturada. É verdade. Faz bastante o quadril. Então, valoriza muito a mulher. Muito lindo mesmo. Quero agradecer a participação da Fran, nossa modelo de hoje. Pode continuar aqui com a gente. Agradecendo você, Apoliana, pela consultoria. Lindo. O telefone de contato, pra quem quiser saber maiores informações, tá na tela pra vocês. Consultoria de imagem, estilo, com a Apoliana. Obrigada, Apoliana. Obrigada a você, foi um prazer. Estamos aí pra qualquer coisa. Não, nós vamos contar com você sim. Bom, e lembrando vocês, eu quero agradecer também a equipe Drap por ter feito possível essa matéria. Com todos esses looks que você acabou de assistir, são aqui da Drap. Lembrando também que eles estão numa mega promoção pra esse mês. com descontos de até 70%. Gente, quer ficar bonito e pagar pouco? Aí tá, a dica pra vocês. Fica na Avenida T2, uma quadra abaixo da T9, no Setor Bueno. Quer ir pra festa e arrasar, gente? É só pegar as dicas que a gente acabou de dar. Música